Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos, serenos e neigos, oh como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Você não aceita o que está na tela, porque é falsa inspiração do pinto. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Um dia também verei.